Já vi sua esposa? Consegue coisa melhor. Vaca! Vagaba! Não tenho exatamente amigos. Só gente que eu ainda não destripei. Que graça teria torturar você? Eu não te torturaria nem se você fosse a última pessoa do mundo. Com grandes poderes vem grandes capacidades de sentir dor. Posso tocar muito mais do que o seu sininho. Isso dói? Então você é masoquista? Tem planos pra hoje? Olhos vendados é... A sua raça sente alguma coisa? Não quero perder o meu tempo. Parece feliz. Vamos consertar isso. Assim mesmo que eu gosto. Grande e imbecil. Tem vergonha de brincar de luz acesa? Como anda, rei do rio? Comendo bastante pelo jeito. Belo estilo, Kent. Mas fique longe do meu território. Nossa, daria pra eu te torturar por dias. Gosto de te ver trabalhar. Como você mata eles tão devagar? Me ensina? Já te contei que seus pais choraram enquanto davam o último suspiro? Fica tranquila, querida. Já vai ver eles.